Música No Detran de Guarabira são 25 municípios e um atendimento de 3 mil pessoas por mês. Vai oferecer, além do que está previsto, mais trabalho e mais serviço à população aqui da região. Música Previsto é a emissão de duto, de carteira de habilitação e transferências. Nós temos como novidade a pista de moto e a pista de carro. Realmente foram feitas, novas e construídas recentemente. Nós estamos para atender bem o público. Essa é a determinação do governo e nós estamos cumprindo. Música 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 Música